Todos já pensámos em mudar de curso. Seja porque entrámos num curso e afinal não é bem o que nós achávamos. Seja porque a instituição não tem afinal o ambiente que a gente esperava. Seja que obviamente por questões orçamentais da distância que fica, as despesas que temos onde acabámos por ficar. Ou até, e na altura em que estou a gravar este vídeo, acontece muito que é época de iséria. Começa a apertar e a malta começa a tipo, se calhar não é bem isto. Seja qual for a razão, o mais importante é que tenhas a informação necessária para tomar essa decisão, saberes como a podes fazer. E é para isso que cá estou hoje. Primeiro que tudo, há duas opções para fazeres a mudança de curso. Através do concurso nacional de acesso, novamente, portanto, se estás aqui, já foste pelo concurso nacional de acesso, é ir novamente, tendo em atenção a validade dos exames nacionais. Antes de 2022, a validade de o ano em que são feitos, mais 2. Ou seja, no total eram 3 anos que tinham de validade. A partir de 2022, inclusive, para a frente, ou seja, os de 2023 e os deste ano de 2024, têm a validade do ano em que são feitos, mais 4, ou seja, 5 anos de validade. A segunda opção que tens para fazer a mudança de curso é através do concurso Mudança para Instituição Curso. Mas o que é que é isto? Vou-te explicar. Basicamente, é um concurso que é feito diretamente com as instituições. Ou seja, queres ir da instituição A para a instituição B. O que é que acontece? Tens que ir à instituição B, pedir os requisitos, prazos e saber como é que funciona para entrares por este concurso no curso que tu queres. Se queres mudar dentro da mesma instituição, é só falares com a instituição onde estás e perguntar quais é que são os requisitos para eu ir para este curso através do concurso Mudança para Instituição Curso. Mas isto tem requisitos. Primeiro, tens de ter estado matriculado, obviamente, num curso de ensino superior e que não o tenhas concluído. Tens, na mesma, os exames nacionais necessários para, como se fosses pelo concurso nacional de acesso, sim, continuas a precisar deles. E, obviamente, que esses exames tenham a nota mínima exigida, seja o clássico 9,5 ou seja, mais em alguns dos cursos. Obviamente, também, a questão dos pré-requisitos. Se o curso tiver pré-requisitos, também tens que os ter. Depois, algumas questões que a malta costuma-me fazer e que são mesmo muitas sobre este tema e eu, assim, respondo-te já e fica já à par de tudo. De qualquer das formas, todas estas informações que eu te dei e te vou dar, tens o link na descrição para o artigo no site do podcast do Universitário onde eu escrevi isto tudo e mais um par de botas para teres onde ter esta informação sempre para consultares em qualquer altura. Por exemplo, a malta costuma-me perguntar Mas isto dá entre instituições públicas e privadas, polo-técnicos e universidades? Dá entre tudo, malta. Não interessa qual é o tipo de instituição, ok? A não ser, obviamente, instituições de ensino militar ou policial. E em que tipo de curso é que dá para fazer? É só licenciaturas? Não. Também dá para CETESP e também dá para mestrados. Ai, mas então, afinal, quando? Quando é que eu posso fazer esta mudança do curso? Posso já fazer a meio do ano? Não. Este concurso só acontece no fim do ano letivo barra no início do próximo. É sempre quando tiver para chegar ao final do ano letivo. Se tiver já interesse, obviamente, podes ir consultar as do ano anterior, perguntar, malta que conheça dentro da própria instituição, na secretaria, seja o que for, quais é que foram os requisitos do último ano para já estares a par do que é que poderá ser no próximo ano. Agora, tenha atenção que este concurso não dá para a meio do ano tu mudares. Depois, afinal, que tipo de requisitos? Então, o que é que a instituição pode pedir? Se tem mais requisitos e quer direto com eles, mas o que é que eles podem pedir? Ora, eu vou-te dar alguns exemplos de testemunhos que me chegaram, mas isto não é geral. A geral, os requisitos gerais já te dei. Antes, agora, vou-te dar alguns exemplos do que é que eles podem ou não pedir. Dá vários exemplos. Podem pedir que tenhas um número mínimo de equivalências para o curso com o qual tu estás a ir. E como é que tu sabes isto? Equivalências é sempre direto com a instituição para onde queres ir. E eles vão-te dizer, ok, a gente já tem acordo com a instituição, a gente já sabe o que é que tem equivalência ou não. Ou traz-nos estes papéis que comprovem que fizeste estas cadeiras para a gente ver se tu tens equivalência neste novo curso onde tu queres entrar aqui nesta instituição. Podem-te pedir simplesmente um número mínimo de créditos, ou seja, um número mínimo de ECTs que fizeste no curso onde estavas. E depois, podem também definir do tipo, olha, só aceitamos malta que venha da área da engenharia ou da área da saúde ou até que venham determinadas licenciaturas em específico. Já vi isto acontecer. Portanto, isto são apenas alguns exemplos. Podem pedir-me muitas outras coisas que, por acaso, ou não me chegaram ou não tenho acordação neste momento. Portanto, sempre importante é fixares. É direto com a instituição para onde tu queres ir. Mas não acabámos por aqui. Tenho perguntas que a malta faz-me de todo lado e certamente se calhar tens mais aí. Portanto, eu vou-te responder a isso. Podes concorrer pelas duas formas simultaneamente, ou seja, pelo concurso nacional de acesso e pelo concurso de mudança para a instituição de um curso ao mesmo tempo. Sim, podes. Se a instituição tiver preferência em relação à questão dos exames de primeira ou de segunda fase, eles hão de definir, porque até hoje não vi alguém a definir, olha, time, concorres, mas o exame só dá da primeira fase, ou só dá... Não. Eu nunca vi isso acontecer, mas se acontecer, tem que estar nos requisitos da própria instituição quando te fores falar com eles. Não, não é garantida a mudança de curso também, que é uma das questões que a malta está... Ah, ok, então é só... Não. É uma candidatura. Há vagas e normalmente são muito poucas. Portanto, tenha atenção a isto. Daí depois eles obterem os requisitos, ou a possibilidade de ter estes requisitos, para definir então quem é que fica à frente de quem. Porque é uma candidatura, lá está. Depois a malta, ah, mas como é que eu escolho o curso que tem equivalências? Foquem-se numa coisa e é mais importante. Vocês querem ir para este curso? Querem mudar? Porque preferem para onde vocês querem mudar, certo? Aquilo é para onde vocês querem. E é normal pensar aí, agora perdi um ano. Não perdeste um ano. Descobriste que não queres onde estás. Seja por razão for que eu falei no início. Sabes que queres ir para o outro. Te informaste, viste os testemunhos aqui no canal, falaste com a malta na comunidade do Discord. Ok, é isto, eu sei que é isto que eu quero. Ok, e agora tens aqui a informação para como fazê-lo. Isso é o mais importante. E agora vamos imaginar que eu consigo mudar. O que é que acontece? A matrícula que eu tinha antes. Por muito que seja uma mudança, e isto é uma coisa curiosa que eu próprio fiquei surpreendido quando comecei a aprender sobre isto há uns anos atrás, estás na instituição A. Candidatas-te para mudar para a instituição B. Mas a mudança é, instituição B aceita-te, ok? Vamos imaginar que um curso de mudança para a instituição curso, justificaste, matriculas-te. Não tens que anular a da outra, podes renovar e ficar nas duas ao mesmo tempo se quiseres. É uma possibilidade. Obviamente, e relembrar esta parte que é sempre importante para a malta, se fores novamente concorrer pelo concurso nacional de acesso, sim, precisas de nova senha da DGES, sim, precisas de nova ficha ENS, ok? Se este vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like e subscreve o canal, e agora vai ver este vídeo, onde eu digo quais são os 10 cursos com mais emprego. Clica lá!